10 horas e 52 minutos! Como é que é essa música, Ricardo? E agora todo dia a gente é de festa aqui no nosso programa da comunidade, viu? Cadê a foto da Dona Maria de Fátima Nunes de Almeida? 63 anos, é a mãe do nosso querido Carlinhos! Ontem Carlinhos mandou mensagem pra mim, dizer que tava fazendo aniversário, olha aí! Essa é a Dona Maria de Fátima Nunes de Almeida E essa é, ali está Carlinhos na foto embaçada, né? A gente tá bem míope, essa foto tá míope, né? E ao lado da Dona Maria de Fátima nós temos o Caleb Nunes de Almeida de 4 anos! Fizeram aniversário juntos ontem, o dia ontem, olha, feriado inclusive, não foi por causa do dia do trabalho Feriado porque era aniversário da Dona Maria de Fátima e do Caleb, tá? Caleb, eu quero dizer pra você que 1º de maio é feriado por causa do seu aniversário Só pra deixar claro, é o povo que toma histórias, é o nosso trabalho, não, nada disso, é conversa! Acredite! Seu aniversário você merece toda a festa do mundo! Carlinhos me manda mensagem e eu pergunto Carlinhos, onde? Cadê você? Que não aparece, eu tô morta de saudade Eu tô morta de saudade e tal Aí Carlinhos vira pra mim e fala Minha amiga, não se preocupe que seu bolo tá garantido Não, Carlinhos, eu tô dizendo pra você Não chame Carlinhos mentiroso Não chame Carlinhos mentiroso Eu tô dizendo pra você Carlinhos, eu tô com saudade de você Não quero bolo Mas se trouxer, tá ótimo A gente pega Tem problema nenhum, a gente pega 10 horas e 54 minutos A gente começa o programa da comunidade Com muitos destaques Com notícias E com o segredo do cofre também E olha o que a gente tem Vale compras no valor de 500 reais Da loja Variedade Salmo 91 Vai começar mais uma tortura Meu Deus, esqueci pra mim uma tortura Eu fico na tortura junto contigo Tá aqui ó Vale compras no valor de 500 reais Da loja Variedade Salmo 91 Vou colocar aqui dentro hein Vou colocar aqui dentro, o cofre está aberto Quem tem a senha Só mesmo Ivan Nascimento Tá aqui ó Tá aqui ó Vem cá, acompanha comigo Acompanhou hein Agora A sorte tá lançada Não tem mais nada não Fita trancada, não tem E você que tá aí do outro lado Fica ligado porque vai ter hoje Vai ter hoje ainda o nosso segredo do cofre Fica ligado Daqui a pouco a gente vai conversar Que é aquele esquema Tem que dizer alô Pra poder o diretor dar aquela dica Então fica ligado você que tem do outro lado Porque hoje tem segredo do cofre Hoje tem E por falarem muito segredo e premiação No nosso programa da comunidade Nosso agora premiado hoje é especial Vai trazer o segredo do cofre da premiação Mas pra você ganhar tem que ficar muito atento aí as dicas Tá A gente também tem o vale almoço lá da Ed A Ed excepcionalmente hoje não vence na receita pra gente Mas mandou os dois vale almoço Tá Lá do nosso Ed sabor natural Lugar de alimentação saudável Então fica ligado você que tem do outro lado Pra poder levar uma super premiação pra casa 3307-3951 3307-3952 É o nosso telefone pra contato Liga pra gente Participa, reclama Faz pergunta Faz a denúncia da comunidade A gente tá aqui é pra isso E olha Nosso WhatsApp também tá conectado com você 994-21-7147 Enquanto você liga, enquanto você participa Enquanto você traz aí o que tá acontecendo na sua casa No seu bairro a gente vai trazer os destaques do nosso programa da comunidade E olha esse destaque que a gente traz pra você Médico morre em um acidente de trânsito na Avenida Noel Núteos Sentido bairro centro Lá na Cidade Nova, zona norte de Manaus Ele bateu forte num carro coletor de lixo Desviou e ainda pegou em um outro carro Ele chegou a ser atendido Mas infelizmente morreu no hospital Você tá acompanhando as imagens aí Que a gente acompanha Que a gente vê desse trágico acidente Que tirou a vida desse médico Suspeita-se que ele tava vindo muito cansado De um plantão Que parece que ele dormiu no volante Parece A polícia vai investigar direito aí Inclusive acompanhar a trajetória do veículo Você tá acompanhando as imagens dele Doutor Cristian Que infelizmente faleceu num acidente de trânsito gravíssimo A gente vai trazer os detalhes pra você que tem do outro lado Vamos trazer também Polícia prende dupla no momento em que ela tentava furtar uma moto No João Paulo, zona leste da capital Olha aí, olha os dois, bonitinho e espertinho Achando que vai enganar a polícia Achando que vai ficar Vai sair impune dos crimes que comete Não E às vezes a punição chega e chega rápido É destaque de polícia que a gente vai trazer E olha, a mesma equipe aí da Rona no bairro A mesma equipe de policiais Também conseguiu desarticular um laboratório de drogas Na comunidade Santa Inês A mesma equipe da polícia militar aí Que prendeu esses dois Que prendeu essa dupla Desarticulou também um laboratório de drogas É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você Que tá aí do outro lado Também vamos trazer a nossa comunidade A denúncia da comunidade de hoje vem lá do Zumbi E a reclamação é buraco Muitos buracos A falta de infraestrutura E tudo isso tem tirado o sono dos moradores Porque vai tirar Ora, eu moro numa casa Sem azulejo Com buraco na frente Com um monte de problema E aí, vai ficar assim? Não vai ficar não É destaque que a gente vai trazer pra você Que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa Hoje nós temos também O Na Minha Casa Agora Com nosso querido Enerson Santos Olha, vejam a pergunta de hoje A pergunta de hoje é a seguinte Qual é o nome do nosso repórter de Parintins? Tadeu de Souza Essa é a resposta certa Pra você que tá na Aparecida Na Zona Sul de Manaus Fica ligado Porque o Enerson Santos vai estar aí com você Liga pra gente 3307-3951 3307-3952 Mande sua foto pelo nosso WhatsApp A gente tá esperando pelo seu vídeo Pela sua foto E por esse contato direto Que a gente tem todos os dias Chega mais Chega mais Porque o programa da comunidade Desta quarta-feira Já está no ar E a gente vai trazer pra você O programa da comunidade hoje Com uma informação Que vem lá dos zumbis Zona Leste da cidade Eu vi algumas informações ali Do pessoal trabalhando Não sei se é prestação de contas O seu morador Que tá fazendo a denúncia Reclamando aqui da situação Ali do bairro do Zumbi Mas quem vai contar direitinho Essa história Pra gente explicar O que tá acontecendo lá no Zumbi É a nossa repórter Priscila Gama Que foi conferir tudo E traz pra gente os destaques Priscila É isso mesmo Márcia Nós recebemos a denúncia Dos moradores Aqui dos zumbis Na zona leste da capital De que esta rua aqui Creusa Coelho Está intrafegável E é exatamente Esta a realidade O que eles informaram Pra gente A gente consegue constatar Aqui Olha Muitos buracos Não tem asfalto Bueiros a céu aberto Sem tampa Muito lixo Também Só que quando nós chegamos Aqui na comunidade A gente já viu ali Uma equipe da Semif Que começou a trabalhar No começo da rua Vocês estão conferindo Imagens nesse momento De trabalhadores da Semif Que já estão começando A tapar os buracos Só que esta rua aqui A Creusa Coelho Ela é bem extensa Então eles estão atuando No início da rua E a gente vai falar Com os moradores Ainda assim Pra falar do problema Daqui da comunidade Esse aqui é o Anderson Almeida Mora aqui há mais de 30 anos Anderson O que vocês querem É que a Semif Conclua os trabalhos Não pare Só ali no começo da rua não Com certeza É porque da última vez Que eles vieram Eles estiveram aqui Ano passado E vieram Só fizeram até a ponderadeira De onde começa ali O buraco que está mais perigoso Foi ali Não concluíram e foram embora Isso Não concluíram Deixaram Pararam lá E não vieram mais fazer Aí daí ficou A situação que está lá O buraco está mais perigoso Inclusive carro Carro já engataram ali A gente teve que ajudar ali No dia desse A cunhada da moça ali Ela se acidentou E assim fica Uma dificuldade né Anderson A gente está vindo aqui Rudi Wallen Mostra pra gente Olha só as condições do bueiro Muito lixo né Não tem asfalto aqui Tem asfalto Isso justamente Está desse jeito aí Esse bueiro aqui oferece risco Para a criançada Os moradores Idosos Que circulam Isso aí foi a água Já que empurrou aí Que quando chove Chove muita força Há quanto tempo Aquele outro Cheio de mais Dez anos Mais ou menos Olha só Esse outro trecho aqui Olha só Não tem asfalto A gente está ouvindo aqui Um resto de barro A gente já tentou fechar Para amenizar Porque a gente perdeu O nosso coletivo Que passava aqui Ele não está passando mais Por causa das mais condições Os moradores Meio que se reuniam Tentar rabutar Para ver se tinha condições De onde passar Mas agora infelizmente A gente está tendo que andar Ou lá para a principal Ou então para ali Para perto do coletivo Marinho do Chiragode Sobre isso Muito obrigada Anderson Almeida pelas informações A gente vai falar com outro morador aqui Sobre essa dificuldade De se deslocar Até o ponto de ônibus Esse também É o seu Anderson Não é isso? Andrade Quanto tempo o seu Anderson Andrade Você mora por aqui? Aqui há mais de dez anos Nesse bairro aqui E há quanto tempo Vocês precisam andar Quilômetros e quilômetros Até o ponto de ônibus Por conta dessas condições Na rua Olha, está com mais de três semanas Já isso aí Mas essa buraqueira aqui Está com mais de anos Os ônibus não circulam mais? Não, não ônibus Nem da rota do distrito Nem o coletivo Porque a gente precisa pegar Para ir para o terminal 5 Para trabalhar Aí não tem condição De ele passar aqui E agora Nesse percurso Que vocês fazem Até a parada de ônibus Tem risco de assalto Segurança? O risco aqui é constante E o assalto também é constante aqui É muito perigoso essa rua Principalmente de madrugada Que a gente se acorda Para ir trabalhar Tem que subir essa ladeira Para pegar lá Na principal O ônibus E aqui é constante Assalto Quantas linhas circulavam por aqui? Só a linha 082 T5 E a rota do distrito aqui É todo dia Mas não passa mais Por causa desses buracos As condições As condições Não tem condições A gente já liguei Muito obrigada Anderson Pelas informações Márcia Olha só a situação Deste trecho da rua Intrafegável E esse lixo Que vocês estão vendo aqui Acumulado na rua Folha de bananeira Tem até um pouco Aqui de objetos Queimados Restos cinzas E na verdade Isso foi uma manifestação Dos moradores A Amanda Vai falar para a gente Sobre isso O irmão dela Foi irmão ou primo Que se acidentou O seu cunhado E estava com um carro E o carro atolou Ali naqueles dois buracos E danificou o carro Por esse motivo Então eu gostaria até De falar aqui Para a prefeitura de Manaus Para que ela olhasse Um pouco Para o povo do zumbi Que nós estamos esquecidos Tanto na área da saúde Como aqui Próprio na infraestrutura Do bairro Nós temos a única linha Que passa aqui É o 082 Está suspensa Está suspensa Está indo lá por cima Minha mãe precisou ontem Sair Ela teve que ir até a principal Minha mãe Tem problemas de saúde Não pode se deslocar muito Andar muito Se deslocar Para lugares muito longe Precisa do ônibus Então ontem Foi uma dificuldade Para nós Está sendo uma dificuldade Para todo mundo aqui Que a prefeitura Os órgãos públicos Olhem um pouco Para cá Para a nossa área Que nós precisamos De uma urgência Tanto nessa área Aqui Como vocês podem ver Que os próprios moradores Estão fazendo manifestações Como também na área da saúde Não só aqui na infraestrutura Mas em todas as áreas Então nós precisamos Da ajuda da prefeitura De outros órgãos Que olhem um pouco Para o bairro da zona leste De Manaus E principalmente aqui Da nossa rua Porque nós precisamos Do coletivo O mais rápido possível Para ele estar Nos auxiliando nessa área Porque também Há um outro problema Que é a área Da segurança Assim como é a área Do movimento Do coletivo Nós também precisamos Da área Da segurança Do nosso bairro Quer dizer Amanda está falando Aqui para a gente Você que está ligando Na TV em Tempo Na programação Só para vocês entenderem Nós estamos Na rua Creusa Coelho E os moradores Reclamam aqui Da falta de infraestrutura Amanda acabou De falar para a gente Que nesse trecho aqui Muitos acidentes Já aconteceram E recentemente O cunhado dela Sofreu um acidente aqui Os moradores Revoltados com essa situação Queimaram Alguns objetos Folha de bananeira Para tentar chamar A atenção das autoridades Porque há anos A rua Creusa Coelho Aqui no Zumbi 2 Está nessas condições Linhas de ônibus Suspensa Não passam por aqui Rostos do distrito Moradores que tem veículos Precisam retornar Dar um retorno Para poder estacionar Vocês estão vendo Alguns veículos aqui E o que a gente quer É que realmente As autoridades Tomam providências Não só da questão Do asfalto Aqui na rua Creusa Coelho Como também Unidade básica de saúde Amanda já falou Que não tem Eles também São desassistidos Em relação Ao serviço De saúde E também A questão Da segurança Pública E a gente espera Que a Seminf Conclua Os trabalhos Já iniciados Lá no início Da rua Creusa Coelho Obrigada Priscila Olha A gente se pergunta Por que deixar chegar A esse ponto Por que não tem Todo um trabalho preventivo Para evitar Que a rua Chegue a esse ponto Principalmente Quando eu vejo O bueiro destampado Já sobe um calafrio Vou falar por que Porque a gente já viu Vários casos Inclusive no ano passado De crianças Que são sugadas Pelos bueiros Por causa da chuva Por causa da força da chuva Vai parar lá no Igarapé do Mindu É achado o corpo da criança Dias depois Nós temos uma característica Que é única No nosso estado E principalmente Aqui na nossa capital Nós temos uma cidade Entrecortada por Igarapés Então quando a gente vê Essa situação De coelho destampado Que está enchendo E a criança cai Ela vai desaguar Vai sair o corpo dela Lá no Igarapé E a gente não pode permitir Que as crianças morram Afogadas Porque foram sugadas Por um bueiro É um absurdo a gente ver isso hoje E a gente espera Francamente Que o serviço Que já começou ali Seja concluído A Semif informou Que além da rua Creuza Também estão na via Antenor Cavalcante No bairro do Zumbi E a previsão E a previsão é que as equipes Finalizem os serviços Até o fim desta semana Estamos torcendo Para que sim Estamos torcendo Para que realmente Essas famílias Essas pessoas aí Da rua Creuza No Zumbi Tenham uma tranquilidade Na cabeça delas Porque você morar Em uma rua Que não tem acesso A viatura No caso De uma ocorrência policial Não tem acesso A uma ambulância No caso De alguém Passar mal Ou de alguém Precisar de um atendimento Médico urgente Não tem Não tem Não tem esse acesso Porque a rua Está intrafegável Literalmente é isso Intrafegável 11 horas e 7 minutos Daqui a pouco A gente vai trazer Ainda nessa edição Do nosso programa Da comunidade Um médico peruano De 40 anos Morreu Que morreu Em um acidente de trânsito Na madrugada Desta quarta-feira Na Max Teixeira Na zona norte Da capital A vítima Chegou a ser socorrida Mas morreu A caminho do hospital É o destaque de polícia Que a gente vai trazer Para você Aliás Destaque de trânsito Mais um acidente de trânsito Que a gente traz Para você Que está aí do outro lado Acompanhando o programa Suspeita-se Que ele tenha Dormido ao volante A gente sabe Que às vezes Os profissionais médicos Trabalham muito Trabalham com cargas horárias Extenuantes E a probabilidade Que ele tenha Dormido ao volante Você acompanha A foto aí Do doutor Cristian Daqui a pouco A gente vai trazer Esse detalhe Para você Mas agora 11 horas e 8 minutos A gente vai seguir Com as nossas entrevistas Dos candidatos A vaga De desembargador Do nosso tribunal de justiça Hoje nós estamos recebendo Aqui nos nossos estúdios Trazer uma decisão de segundo grau Uma decisão colegiada Qual é o trabalho Do desembargador Além desses julgamentos? Bom dia a todos Quero primeiro agradecer Essa oportunidade democrática Que está sendo dada Dos candidatos Mas na verdade O desembargador Tem essa função Como todo e qualquer Magistrado De prestar A atividade judicial E de dizer o direito E trazer justiça Fazer justiça Mas Para que isso aconteça Ele precisa Criar mecanismos Esses mecanismos São criados Até mesmo Pelo próprio tribunal Através de normas E através de propostas Inclusive de lei Que são encaminhadas Pelo poder judiciário Para que possam ser Debatidas e aprovadas Pelo poder legislativo Que garantam Efetivamente A prestação jurisdicional E que essa justiça Possa ser levada De uma forma rápida Eficiente Para toda a população Então esse trabalho Desenvolvido também Pelo tribunal de justiça Por todos os magistrados Inclusive pela associação Dos magistrados Com a participação De todos Nos debates Que são promovidos Nas discussões Que são promovidas Pela presidência Juntamente com os demais Embarradores Para que possa ocorrer Essa prestação jurisdicional Da forma mais efetiva E serene possível Agora a gente estava Conversando sobre Essa participação E essa necessidade De mesclar De misturar O nosso tribunal de justiça Não só trazendo Magistrados Em sua composição Que são aqueles juízes De carreira Que nós chamamos Que são aqueles juízes Que foram aprovados Num concurso público Fizeram lá as provas A prova escrita A prova subjetiva A prova objetiva A prova oral E de títulos E tudo isso Mas mesclar Esse tribunal Também com a participação De advogados Que tiveram toda Uma carreira Do outro lado Ali do Poder Judiciário Aliás Junto com o Poder Judiciário Mas sempre Promovendo ali A movimentação Dos processos E também Do Ministério Público Como a gente estava conversando Qual a importância Dessa mescla? Marcia A ideia do Quinto Constitucional Ele vem Há muito tempo Inclusive do princípio De tripartição Dos poderes É permitir Que alguém Que exerça Uma atividade Dentro do direito Um operador direito Mas com outra visão Possa Ingressar No Tribunal de Justiça Para trazer A contribuição Dele Para justamente A efetivação E a prestação Judicional Da forma melhor Possível Para a sociedade Então como você disse Nós temos os representantes Da OAB Do Quinto Constitucional E também Do Ministério Público Essas pessoas Participam Junto com os demais Embarradores Nos julgamentos E cada um Dá a sua contribuição Da melhor forma possível Com a sua visão Sua experiência de vida Sua experiência profissional Essa oxigenação Ela é salutar Ela é Nas nossas Constituições Desde 1934 Ela existe E ela é muito importante Para que o julgador E principalmente No colegiado Tenha essa ideia Essa experiência Nessa discussão Para formar Uma decisão Que atenda Efetivamente Os anseios Dos judicionados A gente sabe Que mesmo com a reforma Do nosso processo civil Do nosso código de processo civil Algumas reformas Que vieram acontecendo Na última década A gente sabe Que ainda assim Os processos São demorados E não são demorados Só por causa Da situação do juiz Porque o juiz Tem que trabalhar Com milhares de processos Todos os dias Como é que o senhor Enquanto desembargador Pode colaborar Dentro de cada estado Dentro da legislação Dentro da permissão Legislativa Que os tribunais têm Com essa fluidez Para tentar dar Uma maior agilidade A esses processos Tentar fazer com que As pessoas Consigam logo As suas demandas Com maior rapidez Perfeito Como você bem disse O novo código Ele trouxe Algumas inovações Que permitem Já uma celeridade Maior dos processos Mas realmente Também ao mesmo tempo Trouxe a possibilidade De um maior número De processos Serem ajuizados Mas isso é salutar Mostra que a população Está tendo acesso Ao poder judiciário Está tendo consciência Dos seus direitos Para poder Pleitear Aquilo que entendem Que é o seu direito Mas a importância Da celeridade Ela é Para mim É uma das causas Mais defensáveis Por quê? Eu já fui membro De um tribunal Eu tive a oportunidade De a honra De pertencer Ao Tribunal Regional Eleitoral Do Amazonas E eu procurei Da melhor forma possível Julgar todos os processos Que me foram Distribuídos Para relatar E conseguir Uma eficiência Muito grande Com a ajuda Dos demais colegas Do tribunal De assessores Para isso E com a experiência Que a gente tem A experiência Da advocacia Aquela luta Do dia a dia Porque eu sou Um advogado militante Um advogado Do dia a dia Um advogado Que sabe Os problemas Da advocacia Que sabe Procura De as formas Dentro da lei Solucionar Essas situações Resolver Então De que forma Que a gente pode Contribuir Julgando processos Conversando Debatendo Para achar Caminhos Que possam Contribuir Para essa Lealidade Grupos de trabalho Atendimento Ao advogado Mutirões Isso tudo Contribui Inclusive E vem sendo Feito Pelo Tribunal De justiça Já há algum Tempo O que levou O senhor A se candidatar Eu acho Que eu já Cheguei Numa posição Márcio Graças a Deus De uma experiência De vida E uma experiência Profissional 22 anos 22 anos De advocacia Trabalho Desde os 18 Sou advogado Do dia a dia Da luta diária E acho Que isso Que não é fácil Não É muito complicado Porque é muito É engraçado Como as pessoas Acham Que os advogados Primeiro Não tem que receber Na hora Só recebe Quando eu ganhar Quando eu ganhar Você ganha também A gente sempre faz Aqui uma analogia Com o médico O médico Quando você vai Buscar um tratamento médico Você chega no consultório A primeira coisa Você tem que pagar a consulta E ele não lhe promete a cura Ele vai lhe prometer O melhor tratamento E é engraçado Como advogado Se o advogado Pensar em cobrar uma consulta Alguns colegas cobram Mas se Não, mas por que? Não, mas peraí É só quando ganha E o advogado Passou 5 anos na faculdade Comprou livros Tem que pagar o escritório Tem que pagar o ar-condicionado Do escritório Os custos são muito altos Os custos São altíssimos A internet Telefone Uma das coisas Que eu pretendo Levar à discussão Ao tribunal Lembrando sempre Que o tribunal É um colegiado Para você estudar Para você comprar livros Ter esses custosos Para no final da causa Você ter uma expectativa Frustrada Por conta de um Arbitramento de honorários Baixos Considerados baixos Para aquele tipo de trabalho Que foi exercido Então esse tipo de coisa Nós pretendemos Levar à discussão E quem sabe Conseguir melhorar Para o advogado Ser bem remunerado Pelo trabalho exercido Isso é importantíssimo Como é que o senhor vai defender As prerrogativas Dos advogados No cargo de desembargador Isso eu estou falando de tudo Não só da questão Dos honorários Da questão do acesso Que apesar da gente saber Que a lei proíbe Que o juiz Se negue A atender o advogado Mas a gente sabe Que ainda existe Essa dificuldade Velada Mas existe Como é que o senhor Vai trabalhar isso? Marcia Eu tenho experiência própria Com o que eu disse Do tribunal regional eleitoral Eu procurei Frequentar o tribunal Todos os dias Não apenas nos dias de sessão Eu tinha um horário Para atendimento de advogado Independentemente de agenda Então quando algum advogado Precisava falar comigo Eu avisava Vou estar no tribunal De 2 às 4 De 3 às 5 Ou pela parte da manhã E eu acho que é importante Esse contato pessoal Porque às vezes Você sendo advogado Você não consegue Colocar só no papel Tudo aquilo que você gostaria De passar Para o julgador Então acho importantíssimo Ter esse atendimento Mas ao mesmo tempo Também entendo Que o desembargador O juiz Tem que ter o horário De trabalho É preservado Para que ele possa Desenvolver as ideias dele Porque é ruim Você estar escrevendo Alguma coisa E alguém te interromper Ainda mais uma produção Intelectual Como é Exatamente Então acho importante Você equacionar E eu acho que isso Equaciona com uma agenda Se você fizer uma agenda O advogado sabe Que naquele horário Irá ser atendido Pelo desembargador E eu pretendo Criar essa agenda Para que os advogados Possam ter acesso Ao meu gabinete Se por acaso For escolhido E espero ser escolhido Então essa agenda E também criar um canal De comunicação Pela internet Quem sabe Um e-mail Incional Onde o advogado Possa Encaminhar um memorial Possa Eu não vou me manifestar Não iria me manifestar De forma alguma Através desses canais Porque o juiz Se manifesta no exalto Mas é um canal Onde eu poderia receber Memoriais E só Dizer recebido E analisaria isso Sem problema algum Daquele advogado Aquele advogado Que tem dificuldade De repente De conversar com o desembargador Por exemplo Advogado do interior Ou então De preparar o magistrado Olha Eu pretendo ir com o senhor Já estou encaminhando Fica mais fácil Porque você já recebendo Um memorial É muito mais fácil De conversar com o advogado Sobre a causa Que ele pretende conversar Então são mecanismos Que você pode criar São fáceis de criar E eu acho que contribuem Para a prestação judicial E para o atendimento Digno ao advogado Que ele merece Doutor Delcio Muito obrigada Por ter vindo hoje Aqui conosco Conversar sobre tudo isso Pode fazer suas considerações finais Eu só agradeço O espaço Democraticamente cedido Espero Que todos Tenham Essa mesma ideia De representar Bem a classe Dos advogados Caso a classe Nos dê esse privilégio Caso o tribunal Nos dê E o governador também Que tem essa obrigação De escolher Um dos candidatos Para representar Bem a classe Junto ao tribunal Muito obrigada 11 horas e 19 minutos A gente recebeu Aqui nos nossos estúdios Hoje o doutor Delcio Santos Que conversou conosco Conversou conosco Sobre a candidatura dele Ao cargo Desembargador Está aqui conosco E a gente ainda vai conversar Com mais um candidato Hoje No último bloco Você que está do outro lado Continua ligado Daqui a pouco A gente vai trazer informações Da Secretaria Municipal De Saúde Subiu para 22 O número de casos Confirmados De sarampo Aqui na capital É daqui a pouquinho Não sai daí não Transcrição e Legendas".